Rebola em cima Rebola em baixo, essa mina é um esculacho, não para de rebolar Rebola, rebola, bola, menina, rebola, bola Já que tu diz que rebola, eu quero ver você dançar Rebola, bola, 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 bola Trava em cima, trava em baixo, eu quero ver representar E bota a mão no joelhinho, rebola, bola E vai descendo devagar E acertando o quadradinho na batida Eu quero ver você sentar, sentar, sentar E bota a mão no joelhinho, rebola, bola E vai descendo devagar E acertando o quadradinho na batida Eu quero ver você sentar, sentar, sentar Vem cá menina, já que tu diz que rebola Então vem entrar na roda, eu quero ver você dançar Rebola em cima, menina, rebola em baixo, essa mina é um esculacho, não para de rebolar Rebola, rebola, bola, menina, rebola, bola Já que tu diz que rebola, eu quero ver você dançar Rebola, bola, 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 bola Trava em cima, trava em baixo, eu quero ver representar E bota a mão no joelhinho, rebola, bola E vai descendo devagar E acertando o quadradinho na batida Eu quero ver você sentar, sentar, sentar E bota a mão no joelhinho, rebola, bola E vai descendo devagar E acertando o quadradinho na batida Eu quero ver você sentar, sentar, sentar A Antigónia Mamá, mamá, confessi Mamá, Grant Tchau, tchau